Oi gente, vim fazer minha caminhada, estou aqui próximo ao shopping, Plaza Shopping aqui de Niterói o clima hoje está maravilhoso, olha a ponte Rio Niterói aqui as barcas, estou em frente aqui às barcas e está um clima gente maravilhoso, hoje está sim, um clima maravilhoso está um ar assim, sabe, está muito bom para a gente vir fazer uma caminhada deixa eu pegar lá, olha, o museu de Niterói está bem aqui, olha, não sei se vai focar o museu lá do outro lado, estou aqui nessa praça, mas já estou indo embora também é isso meu povo, deixa aí seu like, seu comentário, se você já pisou em Niterói se você já esteve em Niterói, se você gosta de Niterói, deixa aí, olha acho que eu poderia até lá para frente, vamos um pouquinho lá para frente deixa eu ver se eu vou conseguir, eu fico um pouco preocupado, está um pouquinho deserto do lado de cá apesar que tem um pessoal lá do outro lado, olha, caminhando também pensei que tinha acabado a minha bateria nossa, agora tem um ventinho maravilhoso, gente pronto, estou chegando aqui no finalzinho da praia, da praça e vou voltar agora para casa, gente, já fiz a minha caminhada, não me pesei só não me pesei, mas eu vou ter que voltar amanhã para poder me pesar passei na lojinha da Cláudia, já comprei algumas coisas e não vou aparecer, pronto, cheguei aqui no finalzinho, meu povo o shopping aqui, a torre aqui, que é o shopping de Niterói o plaza está aqui do outro lado e é isso, deixa aquele like, sejam inscritos do canal vamos que vamos